Salve, família! Klesmar.mc, Picaros Pica, antes de não começar a vir, família, inscreve-me no canal, ativa-se no editor de divulgação para você notificar tudo bem se eu não posso ir vir na canal, família. Se não me percebe, Picaros Pica, nunca me decepciona, família. Sempre me percebe, sempre te atraso e viro diariamente ali, família. Então, se és e viro na canal, família, boca se dá o olho de fim, se eu estou a vir, família, o olho de fim, se eu estou a vir para botar a conclusão para o meu vídeo, a ver botar de um minuto, de um minuto, é que é suficiente. Bota o olho de fim, botar a conclusão para o meu, mas eu não vou dar aquele maior feedback, família. Naquele maior feedback, fica ligado para o meu, não sei o que é, família. Família, se eu gostaria de ver mais pessoas, se esqueça de se inscrever no canal, se eu estou a vir, família, não se inscreve no canal, eu só põe o meu suporte, cara, mas não se inscreve, mas não se inscreve, mas morre, está tendo para não trazer o vídeo ali, família. Sim, mas eu vou, sim, mas eu vou sair aqui. Lisandro Couto estava lá na Sol Vicente, da fãs que é a grande, na show, que deixa a mulherada, tudo doido, família. Tudo doido, família. Deixa-me ir lá no ministro do louco mesmo, ministro do tal, leve, leve, de ti, ó, Lisandro, eu te amo, Lisandro, eu te amo. Família, ministro fica até ao fim, doido, doido, bagagem, fudido, família. E se eu não費, Lisandro, que eu estar das raças corações das meninas, puno que Lisandro, uai, santa fão minhas dor, Lisandro, piston busque a chuaixa da, piston busque a chuaixa, por que é chuaixa forte, mano. XIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII mano, Lisandro, vem cá, vem cá, vem por merro, que é menina, que é tua. Rúndo que fã minhas, fica tudo doidinha, minha tira Lisandro, te pegue, te pegue, te pegue, te pegue, te pegue, meia talaga, puu... Menino, a voz está louca, ok? Acho que ao contrário, a voz está louca. A voz está pegando a boca, a boca está louca, assim. Família, tem um canto de uns fãs lá, que loucura. Ministro Finesse, nós tomamos cuidado. A voz e minha, se a voz tem pequena, é pequena, está tudo furindo com a voz. Você chega. Isso é muito fudido, família. Lá na Mindelo, o show foi um sucesso. Ministro do Tarancinho, Maria Elisandra, eu tenho um time forte, eu tenho um time forte por conta disso, por amor, e fudido, família. Fudido, família. Você entende? E também fica muito contente, o Elisandra cantando com seus fãs, e traz alegria mesmo para o público, e aquilo que muitas pessoas tirem, para Elisandra ter aquela energia positiva, e traz aquela energia positiva, para a carne de ser música, e outros tipos de música, e pessoas que têm conhecimento, e música que faz todo sucesso na França, e em outros países. e o Elisandra traz para os seus fãs. E ali na praia também, ali no hangar, sem família. Sem escravo-loso, família. Escavo-loso. Tem uma menina, é bonita, sim bonita, top, direto, sem direto, que tinha um vestido por meio, e eu quero que eu quero que eu, 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 Socorro! Socorro! Obrigado! Família, minha terrabolla, Alisandro, terrabolla, Alisandro, terrabolla para Alisandro checa, terrabolla! E agora vai chegar em Alisandro. De novo, terrabolla, terrabolla, em coxa, todos em coxa! Fudido, pai! Vai se punga a minha senhora que é 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 a minha senhora! Fogo, pai! Minha terrabolla, Alisandro, estanta! Família, estanta! Canto que é carrabolla assim, que eu dou um peça com Alisandro! Canto que Alisandro, Alisandro, é um bolinha assim! Nem que eu vou tirar a bola, docentinho! Nem que eu vou tirar a bola! Que é um bolinha que Alisandro, nem que eu vou tirar! Canto que, menina, saiba, uai! Minha terra peripa, que tu grita, fica emocionada! É sério! Minhas gostam da pão mó, próprio! Põe-me se licenciando! Só a punha pembri, só a punha pembri com mim! O que lá vem a punha da sapateta! Minhas trabalham da sapateta! Ele analisando que é básico em mim! Nos que fica ali, nós conosco! Bora, tem que dar e vir, nós conosco! Família, menina, fica tudo! Outro da tela na pé! Outro da tela na pé! Outro da tela na roupa! Fogo! Fogo, minha mano! Fogo, não fica louco, minha mano! Xiii! Família! Você, como hoje é uma fã de carro vergonha! Estamos alisando de verdade, minha! Estamos alisando! Muitas meninas estão alisando! Cripa palco, alisando que tu toma! Alisando, a barra que gosta de fruta! Xiii! Fudido! Mossa! Fudido, minha mano! Fudido! Minha alisando, alisando que tu toma! Fudido! Fudido! Família! Cosa é complicado! Complicar! Quando chega a minha riva, a barra! Fai de rebola para Alisandro! Alisandro, nem aí! Nem aí para fruta! Fudido! 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 Isso, família! Um curto e um curto! Mas, repelha para que você tenha chão! Um garcete! Repelha! Repelha para que você possa estar só minha bonita! Só mulher! Só mulher! Só mulher! Pequena! Não estou cuidado! Homem que ser pequeno! Cuidado se alisando que tu toma! Eles ficam ligados! Que bagulho! Ele é fudido, família! Alisandro arrasa! Alisandro quebra o coração de um monte de meninas de Cabo Verde! Monte meninas! Arrasa o coração! Lúcia vai te ver! Ai! Verdão! Cabo de Lisarda! Cabo! O teu ministro vai para Pirribaqui! Fogo! Família! Sim, uma carosta ali! Beleza! Família! Não esqueçam de comentar ali! Mocinhozata daquele show de Lisandro Cucci! Minusão me sente! Mocinhozata daquele som! Aquele show de Lisandro Cucci! Que é tudo loucura! Aquela euforia! Que é minha esposa com Lisandro Cucci! Família! Vou dar aquele praia também! Família! Não esqueça de comentar o que é isso que me deixou, De Lisandro Cucci e ela não garceta! Que as minissões ficam loucas! As minissões ficam loucas no boludo! Não é assim como seja! O cabocê é velhoso! Não é assim! Não é assim que não vai botar a caminha própria! Lá para ti! Lá na parte! Lá na parque! Lisandro toma Lisandro! Como sou sota do ouro com Lisandro! Não é assim! Lisandro, estou na praia! Estou na praia! Posso estar na praia me pronta para mim a cerveja para me arrepender! Posso ficar com uma sementinha de pequena! Pelo ministro, tudo emocionado Tejo Minha, poeta, minha vida Minha, poeta, minha vida Sim Minha, poeta, minha vida Minha, poeta, minha vida Sou de Lisandro, que exode a família Fica cabuloso, família Melhor show que dá Últimos tempos Que mulherada fica pirado mesmo É show de Lisandro Minha, tudo te oferece Lisandro Ave Maria Minha, amigas, sabe a senhora Oferece nome Tudo traga Lisandro Família Se Lisandro não tem um carro verde Mais um mês Mais um mês Para uma semana Não tem um carro verde Um monte de alguém Da divórcia Um monte de alguém Da divórcia Sim, mamãe Minha, tá minha Olha, menina De vermelho Tô querendo a minha Pó Lisandro Minha, amigas Aqui, menina De vermelho Tá lá em cima De Lisandro Sim Nossa Minha, tá minha Minha, fica coitente Minha Ok, minha Tem um semana Que ela toma banho Sim, mamãe Para a minha Estudia Minha tem um semana Que ela toma banho Que fora Só vai Que ela quebrou Então vai Bája Com o Simana Que ela toma banho Que fora Se vai Não Recolha Como dá Se eu morro Que eu Começo Sim, mamãe Tá contente Tô na sua Pateta Um bája Que é bája Alguém Alguém Que ela toma banho Comenta 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 Família Comenta Comenta Se ninguém Não quer smile Para o Morilisandro Capaz Que smile Que ela não Está franhos Para uma loucura Que ela tem um dia Ministro da fase Para o Morilisandro Tô na cima De Lisandro Tá demais Tá demais Pongam Micilicinhos Que ela tem Vem dar A minha mãe Fui família Tem próximo vídeo Da Contra Família Fica ligado Para o Moril Já já Tem um novo vídeo Não sei Tô pesquisa Tô trabalha Manito Ok Fica ligado Pongam Micilicinhos Picaros Picaros Não sei Junto Família Nunca Picaros Picaros Que a decepciona Sempre Núteras Algo Inovador Ok Núteras Vídeo Da Parsa Núteras Pós Conclusão Ministro Arriba Semana Rosava Ok Tchau Fui